Presente. Chamo então, para fazer uso da palavra, o senhor Luciano Alencar da Cunha, que vai falar em nome da Federação Espírita Brasileira. Eu pediria, se possível, que se apresentasse, porque como não houve encaminhamento do currículo, nós ficamos sem os dados necessários a tanto. A eminente ministra, eu pediria à senhora, com humildade, que me dispensasse da apresentação do currículo e me permitisse já adentrar no tema dessa manhã. Fique à vontade. Muito obrigada, senhora. Gostaria de começar saudando Vossa Excelência, eminente ministra, pela iniciativa da audiência pública, que certamente demonstra o compromisso desse tribunal com o Estado de Direito e com a democracia participativa. Na pessoa de Vossa Excelência, eu saúdo todos os ministros, o representante do Ministério Público Federal, da Advocacia Geral da União, as senhoras e os senhores aqui presentes, aqueles que nos acompanham através dos multimeios, nas diversas dimensões e expressões da vida humana. E eu começo, ministra, após esse agradecimento, dizendo que aqui falo em nome da Federação Espírita Brasileira, presente em nossa sociedade desde 1884, contribuindo para que nós tenhamos, acima de tudo, uma nação pautada na fraternidade. Nós acreditamos que a solução de todos os problemas humanos dependem de dois fatores principais, o amor e a educação. Nós aqui não somos contrários a ninguém. Nós precisamos de conversar para construirmos os consensos possíveis na sociedade democrática, respeitando as diferenças e, acima de tudo, lembrando que é a tolerância, o mecanismo que nos aproxima enquanto mentes e enquanto corações. A Federação Espírita Brasileira não vem aqui para polarizar, para criar embates, para mostrar pontos de vistas aparentemente inconciliáveis. Não, ministra, ao contrário. Nós viemos aqui trazer a bandeira da paz, a bandeira da união, da concórdia, do entendimento. E esse entendimento só é possível quando nós fazemos isso que a senhora hoje nos dá a oportunidade, através, então, do diálogo. Nós gostaríamos de lembrar que o preâmbulo da Constituição Federal de 1988, embora não seja considerado essencialmente normativo, ele é principiológico, axiológico, e Deus está lá. Dizem os nossos constituintes de 88 que, sob a proteção de Deus, a Constituição estava sendo edificada. Então, ministra, eu evoco aqui a proteção de Deus para todos nós, que nós possamos aqui construir a paz. E a paz do mundo começa em cada um de nós. Eu só vou ter paz se você tiver paz. Nós somos seres interdependentes. A paz social é fruto da paz individual, do consenso, da humanidade, sem polarização. Eu lembro, ministra, aqui, um importante, um eminente membro que passou por essa casa, o professor Eros Grau, que nos dá uma lição que eu reputo imorredoura, e peço a ele licença para usar aqui as palavras dele, quando ele nos diz que o papel da magistratura é dizer a jurisprudência, jurisdireito. Prudência é a forma de lidar e interpretar o direito, porque uma decisão dessa Suprema Corte repercute no Brasil inteiro e atinge milhões de pessoas que já existem, e milhões de pessoas que estão por existir. pessoas potenciais. Por isso, eu evoco aqui a jurisprudência que, certamente, os senhores têm em demasia. Mas lhes digo que a solução legislativa, a interpretação legislativa, já está posta, e posta após a Constituição de 1988, em diversos ordenamentos. Nós sabemos que o direito é um sistema, e nesse sistema ele tem princípios, ele tem valores que criam as normas, e, portanto, nós não podemos interpretar o Código Penal isoladamente, ou o Código Civil isoladamente, as leis infraconstitucionais, mas lá o legislador nos dá a dica da interpretação sistemática. E aí, como já foi lembrado aqui anteriormente, o legislador já apontou o caminho da interpretação. Porque a questão central, ministra, nos parece ser quando começa a proteção jurídica da vida humana. Os expositores que aqui defenderam posições à base da genética, à base da biologia, mostraram a polaridade, a dualidade que existe na interpretação. E aqui, como nós estamos falando de um Estado democrático de direito, embora todas as ciências sejam importantíssimas para nos ajudar a compreender a matéria, a solução será jurídica, será conforme o direito. Então, o direito tem que nos dizer quando é que começa a proteção jurídica da vida humana. A referência que nós podemos citar constitucional está lá no artigo 5º, que já foi aqui até lido, acerca da inviolabilidade do direito da vida. E nós temos lá também o outro artigo, também já lido, por um dos nossos antecessores, onde diz que no Código Civil, no artigo 2º, nós temos a personalidade civil começando a partir da vida, mas nós temos a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, o nascituro precisa de ser um conceito entendido, trabalhado, e eu ainda não vi aqui um aprofundamento na análise desse termo jurídico chamado nascituro. Nascituro, eu gostaria de evocar aqui a lição de um dos maiores juristas brasileiros, Teixeira de Freitas, que nos diz que o nascituro é um ente, é um ente capaz de ter e de exercer direitos através dos seus representantes. Em outras palavras, nós estamos falando aqui na dicção de Teixeira de Freitas, no direito a nascer, no direito a viver. A Constituição Federal, no seu artigo 227, diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança o direito à vida. E, portanto, então, o texto vai se repetindo. Lá no artigo 226, parágrafo 7º da mesma Constituição, diz que compete ao Estado promover, propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desses direitos relacionados à vida. E, ainda, o parágrafo 8º nos diz que cabe ao Estado coibir a violência no âmbito das relações familiares e todo tipo de violência. Ainda mais, excelência, no artigo 227 da mesma Constituição, a Constituição nos diz que é dever a proteção dos processos ecológicos essenciais, incluindo a fauna e a flora. É, por demais, conhecido que, na legislação do direito ambiental, se protegem os ovos, os ovos das tartarugas marinhas, os ovos das ararinhas azuis, os ovos dos peixes, na época da piracema. E, se a fauna é protegida, eu lhes pergunto por que a vida humana, o zigoto, não será? E, aqui, eu evoco eu evoco a lição de um conterrâneo ilustre Heráclito Fontoura Sobral Pinto, um dos maiores advogados que essa república conheceu que usou a lei de proteção aos animais que sofriam maus tratos para proteger os presos políticos que sofriam maus tratos. Então, com toda a vênia sobre Alpintos, nós evocamos o direito ambiental brasileiro de proteção à fauna para proteger os ovos, os ovos dos homens, os ovos que garantem a continuação da humanidade. A interpretação de uma norma constitucional, ela tem que ser aplicada ao caso concreto. Nós temos que saber a quem a norma se dirige qual é o comportamento estabelecido pela norma. E, aqui, estamos falando do Código Penal, do crime de aborto. A norma se dirige aqui à proteção do direito à vida humana. A norma se dirige ao direito de nascer. E, qual é o comportamento constitucional, normativo, que nós esperamos que seja analisado por este Supremo Tribunal Federal? é exatamente a preservação desse ser que precisa de proteção, independentemente de condição. Se a vida é intra ou se é extra-uterina, se ela tem um termo inicial ou final, se ela tem distinção de qualquer natureza, se tem qualificação, se ela foi planejada, se não foi, o constituinte te diz simplesmente vida. E, se a vida é necessário nós preservarmos a vida? E eu não digo isso sozinho. Falo aqui em nome de milhões de pessoas que pensam assim. Mas eu gostaria de evocar uma só. O professor Alexandre de Moraes, hoje conduzido a ministro desta Casa. Constitucionalista. Que ainda, muito tempo antes de vir para essa corte, nos dá uma lição para que nós possamos entender, esclarecer isso. E aonde eu penso da obra dele Direito Constitucional, apenas uma frase. Ele diz assim, a Constituição é importante ressaltar, protege a vida de forma geral, inclusive alterina, pois a gestação gera um tétil, uma existência distinta da mãe, apesar de alojada em seu ventre. Ele está usando aqui um termo em latim que significa terceiro. O que o professor Alexandre de Moraes nos diz? Que nós precisamos de entender para equacionar esse problema que há três sujeitos ou três entes que têm o direito preservado. O direito das mães que é inegável. As mulheres, as mães, têm todo o nosso respeito, têm todo o nosso carinho. Nós amamos vocês, mães, e respeitamos vocês. tem o direito dos pais, que aqui eu vi só pontualmente referenciados. O pai também tem o direito de participar das decisões, porque se ele teve o direito de participar do ato que deu origem ao humano, ele participou do ato sexual que deu origem ao humano, então ele deveria ser ouvido. E será que os pais serão ouvidos? E existe o terceiro, que é o nascituro, que não é coisa, não é res, ele é um ente que tem direitos a serem preservados. Então, chegamos na matéria penal. Muito tem se discutido, obviamente, por ser o objeto central dessa controvérsia, como lidar com essa situação do ponto de vista criminal e não nos cabe aqui entrar nos detalhes de direito criminal, de direito penitenciário, devido à exiguidade do nosso tempo. Mas eu gostaria de evocar aqui uma lição dada por Chico Xavier, aonde ele escreve uma frase ditada por Emmanuel, aonde ele diz que criminosos somos todos nós que ainda não fomos descobertos. Quem de nós nunca cometeu algum crime, algum delito? Criminosos somos todos nós que ainda não fomos descobertos e por isso, ministra, nós precisamos de indulgência, nós precisamos de amor, de empatia, nós temos que nos colocar na pessoa que está sendo o objeto da nossa análise ou o sujeito da nossa análise e tratar essa pessoa com respeito. O nosso código penal prevê o aborto como crime contra a vida humana, porque ele preserva o direito o direito a nascer e na visão do espiritismo o professor Allan Kardec codificador dessa doutrina filosófica espiritual ele trata da situação do ponto de vista do direito natural e ele pergunta qual é o primeiro direito natural dos homens, das pessoas humanas e a resposta que ele obteve foi que o primeiro direito natural é o direito a viver e é por isso que nós defendemos com ênfase o direito a viver desde a concepção o próprio direito civil aponta nesse caminho. Tem no direito civil alimentos gravídicos. Quem é o sujeito que vai ser beneficiado com a pensão de alimentos a ser paga pelo pai? O nascituro. É possível, ministra, eu reconhecer a paternidade de um filho que ainda está sendo gerado nascituro. Eu posso deixar para esse ente herança, legado, eu posso colocá-lo no meu testamento. Essa criança pode exercer a posse sobre as coisas através da sua mãe, através do seu representante legal, é possível ainda fazer doação e diversos outros direitos civis. Se ele não fosse um ente capaz de exercer direitos, não teria nenhum deles. e aí nós caímos na questão da saúde pública, das políticas públicas, daquilo que já foi dito aqui. E mais uma vez, nós asseveramos que a legislação infraconstitucional já cuidou da matéria, como por exemplo no Estatuto da Criança e do Adolescente, que aponta a assistência às gestantes e às mães, que inclusive manifestem interesses de encaminhar os seus filhos para a adoção. então aqui nós estamos começando a propor uma conciliação, um consenso. Se a mãe ou se os processos, as políticas públicas falharam no planejamento familiar, será que é possível encaminhar esses filhos para a adoção? Diz a lei que sim. Existem milhares de pessoas no Brasil esperando para adotar uma criança. O fato é que no direito natural existe um instinto de sobrevivência, existe um instinto de conservação. Todo ser vivo quer viver. Eu não conheço, nunca vi, nunca li nenhum ser vivo que não queira viver. O nascituro também quer. Eu queria lembrar que aproximadamente a metade dos nascituros abortados são do gênero feminino. São mulheres. essa autorização para matar matará mulheres indefesas no útero das suas mães que são aquelas pessoas que deveriam protegê-las. O direito à vida é indisponível. Já se disse aqui que é um direito não absoluto e de fato é. A Constituição diz que é possível matar se há guerra. E eu pergunto senhora ministra nós estamos em guerra? Os dados estatísticos são incertos. Já foi muito debatido aqui que não há consenso acerca dos dados. A descriminalização do aborto abre as portas para um mercado de abortos. E se a pessoa é processada criminalmente por aborto via de regra não cabe a prisão preventiva e se eventualmente condenada a maioria dos criminalistas entende que cabe prisão domiciliar. Quem que vai decidir sobre isso? O Legislativo. Portanto, então nós gostaríamos de propor aqui a construção de consensos progressivos. Planejamento familiar com métodos não abortivos. Políticas públicas de saúde da mulher, assistência à gestação, à maternidade, à primeira infância, o estatuto da primeira infância já prevê isso. Nós queríamos propor, excelência, a adoção, a facilitação dos mecanismos da adoção para acolher aquelas crianças que são frutos de gravidez indesejada. Quantos gênios da humanidade que nós temos notícia que só estão aqui porque não foram abortados. Eu queria propor como conciliação e com todo respeito a quem pensa em contrário que nós possamos ter educação, educação sexual nas famílias, nas escolas, nas instituições e ainda outras soluções que virão dos diálogos que nós estamos aqui tratando porque afinal de contas a participação democrática só permite que nós tenhamos solução a partir do diálogo e por isso que a nossa resposta é quando começa a proteção jurídica à vida humana desde a concepção no ambiente materno que o Estado ele tem princípios valores e normas que são históricas e as ciências como a genética a própria psicanálise e inúmeras outras áreas do conhecimento humano ela diz para nós que nós precisamos de preservar a vida desde o início porque o primeiro direito natural de todos os homens é o direito a viver e nesses últimos minutos aqui que me sobram eu gostaria rapidamente de contar uma história muito foi dito aqui sobre as experiências norte-americanas que nós respeitamos e queremos trazer uma delas a do doutor Bernard Nathanson que fez medicina na década de 40 onde os recursos tecnológicos eram muito modestos e ele em Nova Iorque na década de 70 anos de 71 e 72 dirigiu a maior clínica de aborto dos Estados Unidos fez pessoalmente mais de 5 mil abortos e coordenou mais de 60 mil abortos só que em 1976 ministro veio a Lume a tecnologia da ultrassonografia e ele resolveu fazer a ultrassonografia de um abortamento e as imagens estão num documentário antigo já tem mais de 40 anos chamado o grito silencioso está disponível aí nas redes sociais no youtube etc e lá o doutor Bernard ele mostra como que era um processo de abortamento da época então por aspiração mecânico então o ultrasson mostra a figura de um ser humano um nascituro um anjo da guarda posso terminar excelência sem dúvida doutor Bernard então mostra ali a imagem de um nascituro com 12 semanas de gestação e ele estava tranquilo no vento materno com um dedinho na boca quando ele percebe a presença da sonda a sonda perfura o ambiente uterino e começa a sugar o líquido amniótico ele então como que desesperado começa a nadar começa a fugir mas a sonda lhe atinge as pernas os pés e começa a sugar as pernas e os pés e ele abre a boca como quem grita mas ninguém ouviu o grito dele apenas o doutor Bernard que ouviu esse grito a sonda continuou sugando aquele corpinho mãos braços tórax e na hora de sugar a cabeça ministra a cabeça não passava na sonda então veio uma pinça introduzida no útero materno e massacrou a cabeça daquele ser humano e a sonda sugou o restante de vida que ali estava depois disso doutor Bernard se tornou cientificamente com base numa experiência de 65 mil abortos o maior defensor do nascituro na América do Norte e é por essas razões são por essas razões e tantas outras que a Federação Espírita Brasileira suplica a improcedência desta ação e eu peço a senhora mais uma vez na sua generosidade apenas fazer uma única colocação de natureza pessoal eu gostaria de agradecer os meus pais porque eles permitiram que eu nascesse e estivesse aqui para conversar com a senhora e com todos os presentes e encerro com uma frase de uma menininha de 4 anos chamada Mariana que simplesmente nos disse assim que a mãezinha do céu ilumine e abençoe a todos vocês obrigado a todos vocês